Fala galera, beleza? Jeff Black na área. Sejam todos bem-vindos ao canal Jeff Black Games E vamos aí dar continuidade à campanha nesse grande jogo Começando aí o capítulo 5, Bosques de Veros Ok, let's go, let's go, let's go, let's go Ok, let's go 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 Go Let's 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 go Tchau, tchau. 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 É isso aí, mais um episódio. Tchau. 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 Tchau.